T.O.S Jovem J, My KVC, DJ Tarte de novo Da França no Fitch Bailo, bailo, bailo Baile da Espanha, bailo Bailo, bailo Baile da MEC Bailo, bailo Baile da Espanha, bailo Bailo, bailo Sempre quando eu planto no baile Essas beats já curti minha vibe Ela tá sentando pão suave Vai sentando gata e não pare Desde menor eu passo freestyle O trem chegou revoltado para no baile Dinheiro hoje a tropa tem a vontade Whisky hoje a tropa já tem a vontade Bailo, bailo, bailo Baile da Espanha, bailo Bailo, bailo Baile da MEC Bailo, bailo Bailo, bailo Baile da Espanha, bailo Bailo, bailo Sente a onda, custe a brisa Ela não anda, ela desfila Essa mina tira a onda, rouba a cena Ela gosta de viajar Explorar o mundão Me chamar de preferido Brota na minha paz e chega na simplicidade Essa HD é uma habilidade Indomável ao mesmo tempo impecável Bruxo Bailo, bailo Bailo, bailo Bailo, bailo Baile da MEC Bailo, bailo Bailo, bailo Baile da Espanha, bailo Bailo, 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 bailo